O próximo Congresso Mundial da Segurança Privada será realizado em Madri, na Espanha, no mês de fevereiro, coincidindo com a Secur. A Secur é uma feira muito importante que realiza cada dois anos a Espanha, certo? Exatamente. É uma grande feira com muitas novidades que a cada dois anos a Espanha realiza. Nós estamos esperando hoje para esse Congresso Mundial mais de 60 países. No Brasil, em 2007, nós tivemos 40 países na Bahia. Agora nós queremos ver se nós colocamos lá 60 países, principalmente os países da Europa que vão estar presentes. Sem dúvida nenhuma. A Federação Mundial está se colocando, está se posicionando, e dentro desse aspecto hoje que nós vamos fazer na comunidade europeia, vai dar uma força muito grande para que a Federação tenha a penetração em mais de 100 países no mundo. Nós nos encontramos, então, em Madrid para o evento mais importante do ano de 2010. Ah, não tem dúvida nenhuma. Estaremos lá, estaremos juntos para esse grande evento da segurança privada no mundo. Muito obrigado. Obrigado.